Pessoal, bom dia ou boa tarde ou boa noite, se você está vendo esse vídeo, se você está vendo o nosso canal Mega Probabilidade Obrigado se você estiver inscrito no nosso canal, um forte abraço a todos Você está aí com a gente aí E você que chegou agora, se gostar do nosso vídeo, se inscreva aí, dê o like, ative o sininho para receber notificações de vídeos Você é melhor do nosso canal aí, fazer parte do nosso canal E a Mega Sena acumulou para o concurso 1296 para 95 milhões, vai correr sábado dia 5 Já está há 10 concursos que não saiu ainda, né pessoal Estamos aí com esse grande prêmio aí, 95 milhões, né pessoal É correr sábado dia 5 E abaixo aqui, né pessoal, temos o link aí na planilha de 12 números, né, de 3 dezenas fixas Você vai poder estar copiando aí no seu caderno, né Passa aí para você organizar o jogo em vocês, né Abaixo aí, tem um link, né pessoal Você vai estar dando uma ela lá, né Copiado do jeito que está lá, pessoal, que estou ensinando lá, né Só vai dar uma ela lá, né, link está aqui abaixo, né pessoal Se você for estar atualizando aí Você está usando, você que está chegando aí, né E já está no canal, deve estar usando aí, né pessoal Deixa eu jogar 12 números, né E 3 dezenas fixas Vamos lá, dá uma olhada lá, né O que você acha lá, né pessoal Agora vamos falar no quadro da Mega Provaibilidades acertar, vamos lá Olá pessoal, esse aqui é o quadro da Mega Provaibilidade do concurso 1295 O resultado foi 6, 13, 26, 28, 35 e 41, né pessoal Só falando aí que o 41 voltou aí do concurso anterior, né pessoal Repetiu aí Pessoal, mas não viu o nosso 51 aí, né Pessoal, está atrasado aí Outra de mais dezenas também atrasada, né Aí voltou aí bem próximozinho aí do 51, né Nossa análise aí do palpite 100 Trouxe 3 dezenas, né pessoal Trouxe a dezena 13, 28 e 35 Nosso palpite trouxe nenhuma, né pessoal Mas trouxe dezenas próximo aqui, né Próximo do 3 aqui, trouxe o 13, né O 22 também, né O 13 saiu aqui próximo Está bem próximo aqui do nosso palpite 19, saiu o 28 também Bem próximo aqui Está bem próximo aqui do nosso palpite 35 também, saiu o 30 Nosso palpite 34, né pessoal Desculpa aí Saiu o 35 bem próximo também E nosso palpite 51, saiu o 41 aí que repetiu, né Feito no concurso anterior, né Estou acertando 3 dezenas aí, né Agora vamos para a tabela da visão, vamos lá Olá, essa aqui é a tabela da visão do concurso 1295 O resultado foi 6, 13, 26, 28, 35 e 41 Nossa, palpite 2, estou aqui a dezena 13, né Tinha tirado ela aqui, né Podia ser a 31 ou a 13, tinha falado no vídeo anterior, né Também estava mostrando o 13 E palpite 5, né Tinha tirado ela aqui, próximo aqui, né 26 Também estava mostrando aqui, diagonal também Aqui também Tinha tirado mais espaço aqui do indicativo E palpite 6, né Tinha tirado ela aqui, né Tinha tirado ela aqui, próximo aqui, né Também estava mostrando aqui, diagonal também Tinha tirado 35, feito foi aqui Foi aqui, tirado 35 aqui, né E aqui também estava mostrando diagonal 35 aí Estava acertando 3 dezenas, né 13, 26 e 35 Vamos para a tabela da cena Olá, essa aqui é a tabela da cena do concurso 1295 O resultado foi 6, 13, 26, 28, 35 e 41 Nossa palpite 3 aqui, estou achando a dezena 13, né Tinha tirado ela aqui, né Fazendo o vídeo anterior Pegue ela aqui Mostrando só uma vez aqui, ó Dezena 13, né Tinha aqui em diagonal Mas tinha outras dezenas aí Ah, o que O que tem de você, né Pessoal, escolher, né Precisa pegar o nosso palpite aí, né Tinha outras amostras aí, né Aqui a dezena 6 Onde é que ela estava aqui, né A dezena 6 estava aqui embaixo, né Até umas 60, né Mas deu uns 6 aí, né Bem no meio Na 6, né E a dezena 26 Vamos ver onde ela faz a dezena 26, tá A dezena 26 não estava mostrando, né Sendo aqui 46 A dezena 28 estava mostrando aí, né A dezena 28 também não estava mostrando, né Então aqui 58, né 58 também 18 35 45 estava também, não estava mostrando 41 estava mostrando aqui, né Pessoal 41 44, né Vinha 41 aí Isso aí, né Agora vamos para o concurso 1290C, né Vai correr sábado dia 5 Vai assentar com ele para 95 milhões, né Olá pessoal Esse aqui é o quadro da mega Provaibilidade do concurso 1296 Nosso palpite aqui Temos a dezena 3, né 16 27 40 45 e 51 Já a nossa análise aqui do palpite Seja por coluna, né Pessoal Coluna 1 está mostrando a dezena 11 E a 51 aqui no nosso palpite pessoal, né Que estou insistindo nele aí Vai estar surgindo aí, né 41 Voltou aí, né Bem próximo dele aí Pode estar parecendo o 51 aí, né Capaz dele estar surgindo aí E a coluna 2 está mostrando aí 22 32 52 E 52 Voluna 3 está mostrando o 3 Que é o nosso palpite pessoal 23 E 53 Voluna 4 está mostrando o 14 24 34 E 54 Voluna 5 está mostrando aí 25 35 45 Que é o nosso palpite pessoal E 55 6 6 Está mostrando o 16 Que é o nosso palpite pessoal 36 E 46 Voluna 7 Está mostrando o 7 17 27 Que é o nosso palpite pessoal E 47 Já a coluna 8 Está mostrando aí O 8 18 38 E 58 Coluna 9 Está mostrando aí O 19 29 O 39 E 49 Coluna 10 Está mostrando aí O 10 O 30 E o 40 Que é o nosso palpite pessoal Esse palpite é bem próximo Do nosso palpite também Costuma surgir aí, né 2 3 Dezenas também Próximo 4 E do concurso anterior Também que saiu, né Pessoal Escolheu dezenas bem próximas Costuma sair 2 3 Também Bem próximo E vamos para a dezena Que está atrasada aí, né Pessoal Não surgiu nenhuma até agora Vamos para a dezena 3 Está atrasada aí No nosso palpite Dezena 13 Ah, 13 Sujou aí, né Pessoal 3 Estava atrasada, né Surgiu aí Bem próximo do 3 Também Estava atrasada Esquecendo aí Que a 3 É uma dezena atrasada Surgiu aí, né 13 E a 11 A 51 Está atrasada E a 54 Também atrasada A 25 E a 35 Aqui, né Pode estar vindo a 25 Aqui, né Eu acho que Eu acho que Essa 35 É a 45 São Um Parzinhos Sempre Saiam Dezenas Juntas Uma Trás Essa Outra E a Dezena 47 Também Está atrasada Dezena 8 E a 19 E outras Demais Também Estão Atrasada Mas Essa daqui Estão Mais atrasada Isso aí, né Pessoal Se você gostou Do nosso Vídeo Se inscreva Dê um Like Ative o Sininho Para Esse Pelo Caso De Vídeo Você Vai Vem No Nosso Canal Tá Pessoal Um Forte Abraço A Todos Boa Sorte A Todos Você Sábado Dia 5 95 Milhões Agora Pessoal Vamos Para a Tabela Da Visão Vamos Vamos Lá Olá Essa aqui É a Tabela Da Cena Do Concurso 1296 Nosso Primeiro Palpito Temos A Dezena 18 Peguei Ela Aqui Dezena 49 Peguei Aqui Dezena 27 Peguei Aqui Também Está Mostrando Diagonal Dezena 38 Peguei Ela Aqui Está Mostrando Ela Aqui Também Palpite 2 Peguei A 16 Aqui Próximo Aqui Indicativo Tem Dois Indicativos Um Aqui Em cima Outro Aqui Mais Baixo Poucos Indicativos Dessa Vez Estou Pegando A Dezena Pelo Meio Aqui Pessoal Saí Pelo Meio Também Pelas Laterais E A 17 17 Eu peguei Ela Aqui A 17 Eu peguei Aqui A 17 Aqui Né A Dezena Muito Exclamativa Próximo Indicativo E A 45 Se Eu peguei Ela Aqui Bem Próximo Indicativo Ela Está Saindo Pelo Meio Né Mostrando Aqui Embaixo Também Mostrando Aqui Embaixo Também Eu peguei Ela Aqui Próximo E A 23 Eu peguei Ela Aqui Né Mostrando Aqui Embaixo Aqui Em cima Também Mostrando De Palpite 3 Peguei A 51 Aqui Né Mostrando Aqui Diagonal Também E A Dezena 29 29 Peguei Ela Aqui E A 40 40 Eu peguei Aqui Né Se não for Uma 40 Pode ser Até Uma 4 Né Então A Dezena 3 Também Está Mostrando Aqui Né Uma 30 Peguei A 40 Aqui Né E A 34 Peguei Ela Aqui Em cima Mostrando Aqui Em cima Também Mais Embaixo Mais Embaixo Também E Palpite 4 Peguei A 46 Aqui Aqui Também Aqui Diagonal Também E A 39 Não Peguei Ela Aqui Né Também Está Mostrando Bem Próximo Indicativo E A 32 32 Eu Peguei Ela Peguei Ela Aqui Né 32 Mostrando Aqui Também E A 48 Então Peguei Ela Aqui 8 No Meio 2 4 Aqui Né Deixa Uma Ativa Aí Né 48 E Palpite 5 Né Peguei A 55 E A 55 E A 55 Aqui Também Está Mostrando A 55 E A 25 Se Peguei Ela Aqui Né Se Falar 25 Vai Ser Até 52 Também Está Mostrando A 25 E A 60 60 Peguei Aqui Em Cima Bem Próximo Aqui 16 17 60 Aqui E 37 37 Peguei Aqui Bem Próximo Aqui Do 39 37 Aqui 2 3 Aqui 7 37 E Palpite 6 Peguei A 36 Aqui Vou Mostrar Aqui Também A 36 Peguei Ela Aqui E A 31 31 31 Peguei Aqui 31 Aqui E A 52 Peguei Aqui Se não for A 25 Pode Ser Até 52 52 E A 53 53 Peguei Aqui Próximo Aqui 25 Ou Se não for 25 Pode Ser 52 Pega 53 Aqui 3 E A 53 Mostra Aqui Também Isso É Né Pessoal Desibou Só A De Vocês Se Quiser Pegar Nosso Palpite Aqui Ficar O Que Tem Vocês Na Tabela Né Agora Vamos Para A Tabela Da Sena Vamos Lá Olá Essa Aqui É A Tabela Da Sena Do Concurso Tormento 26 Nosso Primeiro Palpite Tem Nas Dizendo A Sete Né Sete Que Um Outro Chamatilho Aqui No Meio Do Incerro Sete Mostrando 45 Peguei Aqui Né Sete Também Tá Mostrando Aqui Também Né Estão Duas Vez Aí Próxim Indicativo E A 45 Eu Peguei Aqui E A 16 16 16 Eu Peguei Ela Aqui A 16 Também Vim Próxima Indicativa 16 Aqui Embaixo Também Diagonal E A 14 14 14 Eu peguei Ela Aqui Né 41 Pode Ser 2 Né Pessoal Repetiu Duas Vezes Aí Né 15 Né Sabe Colocar 14 Tá Surgendo Aí 14 Aqui E Aqui Também Tá Mostrando E Palpite 2 Né Peguei A 36 Aqui Né Próximo Indicativo 36 Mostrando Também A 32 Aqui Né Pessoal Vai ficar O que deve ser Escolhendo A A Tabela Aí Né Se quiser Pegar O nosso Palpite Né Bem Próximo Indicativo Coloquei A 36 Tá Atrasado Também A 32 A 32 Né Próximo Aí 12 Também Mostrando E A Dezena 27 Né 27 Eu Peguei Aqui 40 40 Peguei Aqui Né Mostrando Aqui Também A 40 Também Né E A 39 39 Peguei Aqui A 39 Também Né Do 23 Aqui Né Próximo Aqui Do Indicativo E Palpite 3 Né Peguei 19 Peguei 19 Aqui Né Também Tá Mostrando E Aqui Também Tá Mostrando 19 Né E a 34 34 34 Peguei Aqui 34 Peguei 34 34 E a 11 Mas Eu peguei Aqui Né 611 Também Embaixo E a 51 51 51 Peguei Aqui Né Tá Mostrando Aqui Também 15 É Mal Se As 15 Aí Repetir Provavelmente Mede Que Não Né Pessoal Se Quisar Voltar Dos Concurso Exteriores Vem Falta Do Concurso Terceiro Do Segundo Concurso Pode Tá Voltando Também Né Pessoal Aqui Eu coloquei Os 51 E Aí Fica O Que Teve Você Escolhe Na Tabela Se Pega O Nosso Palpite Aí Pessoal Entendeu Outras Dezenas Amostra Aqui Que Eu Não Coloquei Dezena 49 Mostrando Aí Dezena 12 32 Né 32 Aqui Também 49 27 Também Mostrando 21 Né Não é 21 Pode Ser A 12 18 Também Mostrando Aí Dezena 8 Mostrando Também Tá Até Atrasado Aí Mostrando Aí Deve Se Escolher Né Pessoal 10 Também Mostrando Sabe Tá Voltando Desse Concurso Anteriores Aí Né Então Desse Concurso 4 Aqui Né Muitos Chamatinhos Se Não For 40 Pode Ser 4 47 Isso Aí Né Pessoal Fica O que Deve Se Escolher Né E Eu Desejo Boa Sorte A Todos Vocês Chegando Nosso Canal Se Se Escreto Aí Né Forte Abraço A Todos Não Esqueça Não Que Abaixo Aqui Tem Um Link Da Planilha De Fechamento Com 12 Dezenas Né E 3 Dezenas Fix Se Ela Tá Acessando O Vídeo Né Dá Uma Pausa Lá E Faz No Caderno Né Você Organizar Seus Jogos Aí Né Você Tem Uma Boa Pontuação Né Pessoal Fazer Lá Com Dá Pausa Lá E Fazer No Caderno Organizar Seus Jogos Aí Você Ter Uma Boa Pontuação E Se Você Gostar Né Pessoal De Um Like Ative Sine Pelo Notificações Vídeo E Eu vou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço A Todos E Valeu Pessoal